Galha Azul é nossa! Veja a violência deste fogo. Em poucos minutos, tudo o que está no interior do imóvel vira cinza, inclusive a construção. Era por volta do meio-dia desta quinta, dia 23, quando o incêndio começou. Sem acreditar no que está acontecendo, este rapaz, sentado junto a esta grade, é o proprietário da loja, que está sendo engolida pelo fogo. Muito abalado, não quis falar com a nossa equipe, mas vizinhos nos disseram que o rapaz comentou que ao perceber o fogo, até tentou apagar jogando água, mas não foi possível. O fogo foi tão violento que consumiu tudo em aproximadamente 15 minutos. Foram deslocados três caminhões da base do corpo de bombeiros para conter as chamas. Quando chegaram, já não tinha mais o que fazer. A destruição provocada pelo fogo foi muito rápida. Os fios da rede elétrica também ficaram destruídos, interrompendo a energia no entorno. Esta loja ficava na rua Major Cezino Pereira de Souza, área central da cidade. Tenente, o senhor já tem informação de como começou este incêndio aí? Não, ainda não temos informação, só estamos dando atendimento aí, no princípio, né? A loja de manequim com também cabides, cabides plásticos, material bem combustível aí. Pode ter sido por circuito? Tem chance, tem chance. A gente não recolheu essas informações ainda. No princípio, o morador ali do lado, ele informou que só viu o fogo e fez o saneamento 93. Então, a gente veio aqui e só fez o início do combate, controlou as chamas e agora estamos na fase de rescaldo. Um imóvel bastante antigo. Bastante antigo, né? Deu para ver ali pela construção, pela alvenaria que tem nele ali, que ele é bem antigo. E o material que tinha dentro é bem inflamável, né? Que acabou colapsando ali uma parte do imóvel. Ainda tem um pouco de fogo ali no sótão dele, no subsolo, aliás. Então, a gente está trabalhando com a reta de escavadeira para conseguir apagar esse resto de fogo que tem no subsolo. Informação de vítima, tenente? No princípio, não. Sem vítimas do local. Existem dois imóveis. No fundo, também, há um imóvel. Fogo chegou, atingiu do fundo? Não, não. Conseguimos controlar aí, né? Nossa primeira equipe conseguiu fazer o controle aí e fazer com que o incêndio não se alastrasse aí para as edificações vizinhas aí. No fundo, havia morador? Tem um morador, a gente conseguiu falar com ele ali, até ele é o responsável pelo comércio da frente, né? Ele que alugou o comércio para outra pessoa. Estamos terminando o combate ali, a princípio, sem vítimas no local. Você tem informação de que horas começou esse incêndio? Aproximadamente um meio-dia, né? Meio-dia, meio-dia e pouquinho, meio-dia e vinte. Aproximadamente, ele foi acionado. Não tem o horário exato, né? Galha Azul FM Tá? 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 Obrigado.